Olá meus amores, hoje eu vou fazer mais um vídeo de almoço de domingo bem fácil e muito gostoso hoje vou preparar uma lasanha de frango deliciosa, eu espero que vocês gostem vamos lá começar gente, eu vou preparar um molho branco aqui bem fácil uma colher de manteiga meia cebola ralada a cebola tá dessa cor que ela é meio roxa só pra dar um gostinho gostoso no molho deixa ela dar uma murchadinha já deu uma murchadinha vou adicionar um litro de leite eu separei meia xícara desse um litro meu molho branco eu faço assim tá meus amores pra não correr o risco de empelotar um pouquinho de sal ó aqui na meia xícara de leite eu vou colocar uma colher bem cheia de amido de milho mas pode ser também uma colher de farinha de trigo vou dissolver aqui que assim gente não corre o risco de empelotar o molho branco é só dissolver bem e colocar aqui no meio e ficar mexendo até engrossar ferveu e engrossou pode desligar o fogo ó meus amores já começou a ferver e já tá engrossando gente eu tô deixando assim não muito grosso porque a massa que eu vou usar de lasanha é aquela massa crua então o molho tem que ser mais líquido pra poder cozinhar a massa no forno tá mas se vocês for usar aquela massa de lasanha pré cozida né que é tipo massa de pastel pode fazer o molho branco mais grosso né coloca mais um pouquinho de amido de milho mais uma colher e aí vai ficar um molho branco bem grosso tá bom eu tô fazendo assim mais molinho mais líquido porque a massa é crua olha pessoal aqui tá meu peito de frango que eu cozinhei aqui na panela de pressão com um pouquinho de banha cebola e alho tá e sal eu dei uma cozida na pressão pra ficar bem molinha ó já tá prontinho meu frango agora eu vou sacudir a panela vou tirar um pouco do caldo e vou sacudir a panela pra desfiar ele tá olha meus amores eu sacudi a panela de pressão fechada né claro e o frango fica assim ó bem desfiadinho bem fácil de fazer agora eu vou dar uma temperada no frango vou colocar um pouquinho de banha só um pouquinho vou adicionar uma cebola tá misturado a roxa com a branca tá tinha sobrado um pedacinho da roxa vou deixar dar uma murchada ó gente eu vou colocar meio pimentão picadinho porque eu gosto de deixar o frango bem temperadinho com bastante sabor pra lasanha ficar bem gostosa meus amores aqui eu coloquei um tomate picado agora eu vou colocar um pouco de chimichurri um pouco de pimenta do reino vou mexer coloquei um tomatezinho picado com semente e tudo tá ó gente deu uma refogada aqui eu vou colocar um sachê de molho de tomate vou mexer e vou deixar dar uma fervida né uma refogada ó tá fervendo já agora eu vou colocar o frango eu tô usando gente 700 gramas tá de frango de peito de frango vou mexer aqui só pra misturar e tá prontinho o molho tá vou desligar o fogo e agora eu vou montar a lasanha mas antes eu vou colocar um pouquinho de salsinha e prontinho meus amores agora eu vou montar a lasanha eu tô usando 400 gramas de mussarela e vou usar essa massa aqui de lasanha tá direto ao forno ela é crua tá gente mas por isso que eu fiz o molho branco mais líquido ó como que ela é meus amores eu vou colocar um pouco de molho branco aqui no fundo da travessa vou colocar a massa agora e aí eu vou colocar o frango por cima da massa aí eu vou montando né molho, massa o recheio queijo mussarela vou colocar mais um pouquinho de molho e aí eu vou fazer o mesmo processo vou colocar uma caminha de massa olha gente finalizei com molho branco coloquei uma camada de massa e o molho branco tá e agora eu vou finalizar com o queijo mussarela agora eu vou levar no forno por 20 minutinhos tá até a massa ficar bem macia e gratinar o queijo gente eu vou fazer um pouquinho de arroz um tiquinho de banha dois dentinhos de alho já com sal uma xícara e meia de arroz vou adicionar uma cenourinha pequena ralada meus amores eu vou colocar água fervendo aqui e aí o arroz fica bem soltinho vou deixar secar essa água e depois eu coloco mais um pouquinho até cobrir de leve e deixo secar totalmente a água tá olha meus amores esse foi o resultado final do almoço olha a lasanha batata palha saladinha de tomate com alface um arroz delicioso agora eu vou cortar a lasanha pra vocês verem como que ficou olha gente que delícia olha como que ela fica fica bem molhadinha bem cremosa perfeita muito boa mesmo gente então é isso meus amores beijo pra todos vocês fica com Deus e até o próximo almoço de domingo tchau